O Brasil está enfrentando mais uma epidemia de dengue. Diversos estados e municípios já declararam situação de emergência. Mas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Saúde Estadual, Três Lagoas apontam seguir no caminho contrário, com poucos casos confirmados e nenhuma morte registrada. Confira na reportagem. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil já atingiu a marca de um milhão de casos positivos para dengue e mais de 200 mortes em todo o país. O Estado de São Paulo, que faz divisa com o município de Três Lagoas, já decretou situação de emergência em todos os municípios. Mas parece que a situação aqui em Três Lagoas está controlada. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com o médico da família e comunidade, Vinícius Neves, que vai dar um parâmetro para a gente a respeito da situação da dengue aqui no município. Vinícius, até o momento, nesses dois primeiros meses, nós ainda não chegamos nem aos 40 casos positivos de dengue. O que dá essa situação aqui no município? A gente percebe que a situação está em um relativo controle, a gente entende que existe uma certa subnotificação, nem todo mundo faz o teste, algumas pessoas até, no caso mais leve, nem procuram o auxílio. Tem um certo delay até a chegada do resultado de alguns testes também já realizados, mas a gente vai monitorando a situação das unidades de saúde, da UPA, dos hospitais. A gente percebe que está mais ou menos tranquilo e a gente atribui isso muito à contribuição da população e do poder público no sentido de trabalhar a conscientização e a necessidade da limpeza, porque a gente entende que a dengue é um problema social e comunitário. A gente precisa que todos os agentes possíveis e a população também contribua para esse controle. A gente tem visto que a grande quantidade de campanhas, a intensificação na mídia, isso tem surtido um efeito bastante importante e a população tem sido talvez o grande fator de controle da dengue no nosso município, pelo menos por enquanto. Os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde apontam que outros municípios estão com uma taxa de incidência, outros municípios menores que Três Lagoas estão com uma taxa de incidência alta de dengue e aqui até está controlado, como você mesmo disse. A gente pode dizer que este ano, o início deste ano, está mais tranquilo se a gente for comparar com o ano passado aqui em Três Lagoas? Sem dúvida, não tivemos óbitos aqui no nosso município, esperamos não ter ainda, inclusive, e a gente se preparou bastante para essa que era o esperado, uma onda de dengue bastante importante. Então, treinamentos nas unidades de saúde, na unidade de pronto-atendimento, em hospitais, têm sido feitos com frequência, tem o comitê da dengue que se reúne mensalmente para discutir as políticas em relação a isso, e esse ano nós estamos também com uma sala de situação, que é uma reunião quinzenal entre os atores da área da saúde, para também estudar os casos, pensar como é que está essa subida ou não dos números de casos, e poder agir prontamente da maneira mais rápida possível. Nosso plano de contingência foi revisado este ano também, já foi devidamente aprovado e apresentado de maneira pública, então a gente está com todas as armas necessárias aí para poder segurar o maior número de casos. Como eu já havia citado, o Estado de São Paulo decretou situação de emergência em todos os municípios, e isso inclui Castilho e Andradina, que são cidades próximas aqui de Três Lagoas. Vocês, a Prefeitura, têm estudado alguma situação neste mesmo sentido aqui no município, ou ainda está podendo controlar estes casos no momento? Então, nisso que eu comentei da sala de situação é onde a gente discute essas possibilidades. Nós temos um plano de contingência que ele aborda toda a necessidade de ações que a gente tem que fazer caso o número de casos aumente bastante. Então a gente vai monitorando para caso o número de casos aumente, a gente possa agir de uma maneira bastante rápida e imediata. Então a estrutura que a gente tem hoje está posta e montada para caso o número de casos aumente e a gente consiga responder isso da maneira mais efetiva possível. Apesar de a situação estar controlada, a gente não pode descuidar, né Vinícius? Sem dúvida, sim. A gente está de novo com o período mais frequente de chuvas. A gente lembra que logo depois da chuva é importante ir lá no quintal, ver se acumulou água, dar uma olhada em casa, porque essa é a principal maneira que a gente tem para cuidar. Se a gente se descuidar, daqui a pouco a população de mosquito contaminado aí dobra, triplica, aumenta demais e aí a população vai sofrer bastante. Certo. A respeito da vacinação também, Vinícius, a gente reforça a importância da vacinação, mais um reforço aí na proteção contra o vírus da dengue, mas a procura está baixa aqui no município, né? Está baixa, isso nos preocupa, porque essa população que foi escolhida para ser vacinada, depois dos idosos, foi a população que mais internou no ano passado com a dengue. Então isso preocupa bastante, porque se não vacinar, a chance de internar ela se mantém da mesma maneira. Então a população dos 10 aos 14 anos aí pode se vacinar, é uma medida protetiva extremamente fundamental para evitar que as crianças e adolescentes estejam hospitalizadas aí com um problema que a gente consegue evitar hoje, que diferente dos anos anteriores, a gente tem uma vacina em mãos para poder se utilizar. Muito obrigado pelas informações mais uma vez, Vinícius. Então vale reforçar que a vacina contra a dengue está disponível para o público de entre 10 e 14 anos em todas as unidades de saúde do município de forma gratuita. Mais informações sobre a dengue aqui em Três Lagos e região, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.